Mais uma central multimídia da marca Sinoi, instalada na Fiat Idea. Uma central multimídia com a tela de 7 polegadas, com entrada para cartão de memória, pendrive, auxiliar e microfone integrado. Através dela temos o Bluetooth, o espelhamento através do cabo USB, inclusive câmera de ré. A CIDADE NO BRASIL